Música O Collectibles começou em 2016 e ninguém imaginava que nós chegaríamos hoje, em 2019, tendo visto mais de 10 mil pessoas passarem pela Belas Artes, mais de 1.500 empresas. Sim, o resultado de um trabalho de quatro anos está aqui materializado nisso que é simplesmente fantástico. E isso propiciou que os nossos alunos alcançassem espaços inigualáveis no mercado de artes, de design, de arquitetura. Música